E aí, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que seja tudo bem. A gente está aqui no centro de Gramado, essa vozinha ruim, porque eu estou meio gripada, já chegou a gripe. E vou mostrar para vocês como que está os preparativos da Páscoa, a decoração, o máximo que eu consegui mostrar. E vamos ver se vocês curtem. A galera que está vindo agora, mas de dia 29 vai ter abertura às 18h30, sabe quem dá uma coberta? Então, porém, já vai ter uma ideia do que vocês vão ver quando chegarem aqui. Maravilhoso, me segue lá, Emerson Moraes, top foto Canela e Gramado. Tira foto maravilhosa, quem quiser ir lá, compartilhe. Olha esse vídeo, show de bola. Vocês viram, né? Como é que funciona, né Ian? O fotógrafo. Ele fica na onde, tá vendo? Ele fica geralmente na fonte do amor. Na fonte do amor, ele fica tirando foto, gente. Vai aí, tá vendo? É descolado, ele. É descolado, hein? É descolado, quase pra cima. Quase pra cima, o negócio aqui é punk. Vamos lá, vamos para o vídeo e vamos mostrar um pouco de gravado para vocês. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Gente, aqui na Praça das Etnias. Já estão as barraquinhas, ó. Para fazer a Vila de Páscoa. Aqui é onde faz as cucas e aqui é a Casa do Colombo, tá vendo? Aqui é a Borges, aqui ó. Isso aqui é a Avenida Borges. Tá aqui, na Praça das Etnias, ó. Como eu falei para vocês no vídeo da Páscoa, aqui do mês de abril, é aqui onde vai ficar nesse miolinho, tá vendo? Lá os meninos me esperando. A decoração que eu mostrei para vocês, eles estão nos canteiros, ó. Isso aqui tudo no canteiro. Onde tem os ovinhos, ela é toda madeirada e com iluminação. A noite fica bem legal. Tchau. 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 Tchau.